Olá pessoal, é uma honra, é um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui com o IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, para falarmos de segurança, para falarmos hoje de um tema muito importante, não só para todos aqueles que trabalham na operação, na vigilância ou até mesmo na segurança privada em si, mas também para toda a população e para a nossa família. Nosso tema hoje é o anti-sequestro. A minha apresentação, pessoal, meu nome é Antônio Alexandre Frisani, a minha trajetória acadêmica, eu sou graduado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior, pós-graduação em conciliação e mediação de conflitos, meu MBA em gestão de recursos humanos. Na minha trajetória profissional, eu sou consultor da Engels Treinamento e Desenvolvimento, instrutor credenciado e homologado pela Polícia Federal, professor de artes marciais, gerente de operações de transporte de valores, analista de treinamento e desenvolvimento, atuo na área de transporte de valores desde 1999 e por cinco anos eu fui integrante do Pelotão de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Quais são os objetivos do nosso curso? O curso preparatório de anti-sequestro tem por finalidade prevenir ações marginais contra a pessoa física ou até mesmo contra a pessoa jurídica e também proteger a nossa família, que é o nosso bem maior. São ações básicas, treinadas e ensinadas dentro das forças especiais que visam aprimorar a segurança e a capacidade de fazer o quê? Detectarmos ações marginais contra o nosso maior patrimônio, que é a vida. O que nós vamos ver? Nós vamos apresentar alguns modos operantes utilizados pelas quadrilhas, demonstrar alguns cuidados básicos para não sermos vítimas, avaliar as situações de riscos eminentes, conhecer algumas situações adversas e orientar os funcionários e os nossos familiares. Nosso conteúdo programático são divididos em quatro módulos. O primeiro módulo é o sequestro. Nós vamos ver o que é o sequestro, vamos passar pelo sequestro relâmpago, vamos fazer os exercícios, as correções dos exercícios e as referências bibliográficas. No módulo 2, nós vamos verificar como que as quadrilhas agem no seu modus operandi. Vamos ver a seleção do alvo, os procedimentos do sequestrado e qual é o comportamento da família do sequestrado, em duas partes. Teremos os exercícios, correção dos exercícios e as referências também. Já no módulo 3, quais são as estratégias empresarial, as ações preventivas e as ações corretivas também divididas em duas partes, os exercícios, correção dos exercícios e referências bibliográficas. E finalizando no módulo 4, prevenção, situações adversas, usos de artefatos, medidas de segurança, parte 1 e parte 2, exercícios, correção dos exercícios e referências bibliográficas.